Música Vem cá broda, você é sangue bom. O assunto agora é o seguinte, disfusão ou não disfusão do estado do Rio de Janeiro, ou seja, voltar como era antes, o estado da Guanabara. Você é guanabarino ou fluminense? Você é tricolor. É tricolor, rapaz, é fluminense, fluminense. Quem nasce no estado do Rio de Janeiro é fluminense. Fluminense. Quem nasce na Guanabara, na antiga Guanabara, é carioca e depois se acontecer a disfusão passa a ser guanabarense. Certo. Então você é guanabarense ou fluminense? Sou fluminense. É fluminense por quê? Hã? Tá entendendo? Hã? Chegando aqui, estamos dentro da Assembleia Legislativa. A pergunta é uma só, estou com a camisa do fluminense e não quero influenciar a resposta. Meu deputado, tudo bem? Tudo bem. Direitinho? Certinho. A questão é uma só. Guanabarino ou fluminense? Não quero te influenciar com a camisa do fluminense. Olha, eu acho que é o momento definitivo de integrar o Rio de Janeiro. Não é possível, mas após 30 anos, pode ser até quem discorde da forma como a fusão foi feita, mas após 30 anos o que nós precisamos é desenvolver o estado do Rio de Janeiro como um todo. E é o momento da industrialização do antigo estado do Rio de Janeiro, é o momento de melhorar as estradas, a telefonia, levar a fibra ótica, levar as universidades com recursos do estado, ou seja, levar o desenvolvimento de norte a sul. Tanto o poder legislativo quanto o poder. Vicente, você está falando da desarmonia do governo federal que castiga o Rio de Janeiro e da harmonia dos três poderes no estado do Rio de Janeiro. Fala a respeito disso e de que forma isso desenvolve o estado do Rio de Janeiro. Eu colocava a importância da harmonia entre os poderes, legislativo, judiciário e executivo. Aqui no Rio de Janeiro, isso tem dado grandes frutos. Hoje estamos aqui comemorando grandes investimentos do estado, é porque a governadora tem tido uma base forte para aprovar uma legislação moderna que possa fazer com que se atraia cada vez mais investimentos no estado do Rio de Janeiro, ajudando a distribuir a riqueza em todo o estado do Rio de Janeiro. Fala dessas duas personalidades, Maurício Chacu que está entrando e o nosso querido Humberto Mota que está nos deixando, pelo contrário, parece que não nos deixa, vai integrar um conselho consultivo. É, o doutor Humberto Mota vai integrar a convite da governadora a um conselho consultivo, ele vai tocar a sua vida na sua origem, que é a iniciativa privada, provavelmente vai receber um convite meu e do garotinho nos próximos dias para integrar a direção do PMDB no estado do Rio de Janeiro, a nossa executiva. Já, já vou falar com ele. O dirigente do PMDB está ali recebendo os cumprimentos. É um quadro extraordinário, deu grande contribuição a esse estado, ainda vai dar muita contribuição. E o doutor Maurício Chacu é um técnico de primeira, que já vem trabalhando desde o início do governo Garotinho, na Codim, e conhece, formou uma dobradinha, como eu disse, espetacular com o doutor Humberto Mota. Mas o doutor Humberto, nesse conselho estratégico para desenvolvimento do estado, vai poder continuar ajudando a governadora Rosinha no desenvolvimento econômico do nosso estado. Tem que estar na fila, porque quando há medida boa, não é isso, Dani? Quando há medida boa para o povo do estado do Rio de Janeiro, no meio desse furacão de denúncias, de mesadas e mensalões, etc. Parabéns pela iniciativa aqui, parabéns os deputados fluminenses por ter aprovado o fim do nepotismo na Casa Legislativa do Rio. Olha, eu quero dizer da minha alegria, porque eu acredito que foi um grande avanço. Mais um exemplo que essa casa dá, essa casa que por emenda constitucional de minha autoria reduziu o recesso parlamentar, acabou com as pensões dos deputados, enfrentou a questão dos supersalários, estabeleceu o teto salarial. Essa casa que tem sempre dado posições de respeito à população e opinião pública, é mais uma vez dar um exemplo ao Brasil, que eu espero que seja o seguinte nas outras casas legislativas, em especial no Congresso Nacional. Alguma possibilidade de revés na justiça, uma argüição jurídica? Olha, eu acho que pelo exame da nossa procuradoria, praticamente nula qualquer tentativa de ingresso na justiça. O único ponto que tinha, que era o dos servidores, foi corrigido fazendo justiça com os servidores. De que forma, presidente, isso contribui para elevar a estima do povo fluminense? Olha, eu acredito que terá uma grande importância na opinião pública, fazendo com que a população volte a examinar com justiça que esta casa tem sido um exemplo, devolvendo recursos públicos, devolvendo dinheiro, fazendo uma administração austera. Hoje o Parlamento do Rio custa um terço para o contribuinte do que custava 10 anos atrás. Isso quer dizer uma economia de mais de 400 milhões por ano. Então, eu acho que esse exemplo será reconhecido, tem sido reconhecido pela opinião pública. Parabéns, presidente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.